Em Salve-se Quem Puder, Bel tocará o terror em Alexia barra Josimara, e vai escancarar a fraqueza da atriz. Apaixonada por Zezinho, a mocinha armará um barraco com a rival, mas não admitirá o que sente pelo caipira na novela da sete da Globo. Na briga, ela levará a pior, tomando um banho de tinta. Nas cenas que vão ao ar a partir da próxima quarta-feira, 21, a testemunha do assassinato do juiz, estará pintando a casa com o chucro quando Bel chegar para oferecer ajuda, além de aproveitar para paquerar mais o filho de Hermelinda. Ela começará a irritar Alexia, quando insistir para ligar a TV, e assistir a novela da atriz, que morreu e foi substituída pela irmã, sem saber que a morta está bem na sua frente. Para piorar, a artista se morderá de ciúme ao ver a filha de Edgar, se jogando para cima de Zezinho. Abertura Aberture Abertura Obrigado.